Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, eu tô aqui na roça com meu pai e eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Vocês sempre estão me pedindo, grava com seu pai, grava lá na roça com seu pai. Então eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês, pra me mostrar pra vocês ele catando feijão, ele contando as histórias dele aqui. Gente, já morri de rir com o pai aqui, contando cada história só por Deus. Então vamos lá pro vídeo. O senhor vai fazer o que na roça hoje, pai? Eu vou catar feijão. Catar feijão e o que mais? E os quiabos? Olha gente, a roça lá, como é que tá de milho. Ainda está indo aqui que ele vai terminar de arrancar um feijão. E eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar o senhor hoje, né pai? Tá, tá o quê? Tá por quê, pai? Eu não vou ajudar o senhor, não? Eu tô falando lá o milho que eu limpei, que não tá ficando muito. Ah, eu vou... Ah, eu vou mostrar o milho. Aí, gente, o milho que ele plantou aqui aquele dia, a mandioca, ó. Que eu mostrei pra vocês. É, tudo mandioquinha nova aqui, ó. Aí ele já catou o feijão. Ah, eu tô escorregando aqui. Já catou o feijão. E aí... Hoje, agora à tarde, ele vai terminar por causa que é vento de chuva, ó. Aí tem que aproveitar, né? Essa arage pra poder terminar de catar o feijão. É porque eu tava precisando de água. O pai caindo. Ok, gente, ó o feijão, como é que tá? Carregado. Olha. Olha isso. Já catou um cado. Ó o milho. Já tá embunecando. Olha, gente. Olha isso. Aí eu vou ver onde é que... Vou ver onde é que ele vai catar o feijão. Vai catar catador hoje. Ô, pai. Pai. Eu não vou ajudar a catar, não. Eu só vou gravar, porque eu já trabalhei muito nessa vida. Agora eu vou descansar, viu? Ué, você não recebeu me ajudar? Não, eu vou gravar. Ué, você põe o celular lá pra ir gravando e você vai metendo a mão catando também, ué? Não, eu já trabalhei muito nessa vida. Agora eu tenho que descansar. Agora eu tenho que descansar. Agora eu tenho que descansar. Uma vez pra primeira. Hein? Eu tenho que ir agora descansar. É, eu tenho que descansar e eu que trabalho demais na vida. Não é. Vai aí, põe o saco na cintura. É uma pedrinha, né? Olha um tijolo ali de cima, ó. Tijolo não, ué. É o meu, filho. Carregar tijolo de um lado. É carregar tijolo de um lado. É carregar aqui, ó. Uma pedrinha regando muito maior o saco assim. Olha a pedra aqui, pai, ó. Não, firma ele. Não. Toma. O tema é isso. Ela não tá tentada. Não. Não. Anda, moço. Deixa de conversa afiada. Ensina aí como é que amarra um saco na cintura pra poder catar feijão. Coloca uma pedra no saco, amarra. É, ué. Tem que ensinar, pai. É, ué. Mas sim mesmo. O senhor tem que falar? Coloca uma pedra no lado do saco com uma peça mais grande para põe o feijão e não derramar pro lado de fora. Você tem que deixar a peça aqui mais baixa e essa de cá mais curta na cintura. Olha só pra você ver. Hum. Ó. E aí... E aí... E aí vem chuva, pai. Como é que... Uma pedra no outro lado. Tem a pamora de poder... É duas pedras. É. Amarrar o saco. Essa é grande. Tem que ter uma pedra redondinha assim. Pega um pedaço de tijolo. Não. O saco é uma pedra mais pequena. O tijolo é muito grande. É não. Não dá pra uma panela. Hum. Quer ver? Hum. Ó. O povo antigamente fazia assim, né? É. Ó. E aqui... Hum. Vai catando o feijão, ponhando aqui dentro. Não atrapalha. Fica de boca aberta. Fica de boca aberta. Quer dizer que tem que colocar uma pedra de um lado e do outro. É. Ah. Tem que estar na cintura coxada pra não descer pras pernas. Porque se amarrar forgado, a hora que pegar e botar o feijão dentro da sacola... Dentro do saco. O saco desce pras pernas. E acontece que... Marrando a coxada, pode botar o tanto que ponhar... Ele não desce aí, ó. 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 Aí... Então eu posso sentar de lado aí? É. Agora pô. Hein, pai? Isso aí é bom pra carregar menino, né? É. É bom pra menino. É bom carregar nas costas. Ah. Ô, pai. Você lembra que quando eu era pequena que eu inventei ajudar a catar feijão? E aí... Os maribondos me pegou? Sim. O senhor lembra? Lembro. E aí eu gritei o quê? Sei lá. Sei lá. Eu vou catar algodão. É, mãe. Eu já sabe. Eu já sabe? Eu já sabe catar algodão, ó. Ah, foi algodão. Não foi feijão, não, né? Foi algodão. Ó, mãe. Eu já sabe. Hã. Catar algodão. E aí? E aí... E aí... Catando os capuchinhos no pé e dando na mão. E gritando pra mãe que já sabe. Que já sabe. E aí os maribondos me pegou. Hã. E depois que cresceu, pai, continuou trabalhando, não foi? Hã. E depois que eu cresci, eu continuei ajudando. Hã. Eu até pareço. Claro que eu ajudei. É, nem comer. Todo mundo ajuda. Não é assim também não, pai. Hã. Outro é lá no terreiro pra debulhar pra comer. Quem vai debulhar? Quem vai debulhar? Ou é o senhor, não é? Que chega lá em casa? Não. Eu tô contato. Eu tô contato. Ou é, mas o feijão não é do senhor? É, mas a gente precisa comer. Não é? Tá. Não. É, mas a gente precisa comer só comer, mas é pra todo mundo. Todo mundo tá debulhar. Aí, gente. O feijão muito tá bonito. Eu já tô mucado. Já guardou ali por causa do... Então. Será que aguenta a gente aí, pai? Esse saco. Esse saco aí atrás não aguenta? Aguenta até você dentro. É eu mesmo? Mas o peso de nós dois tá por igual? Ó. Hein, pai? Quem sabe, não. Tá? O peso de nós dois tá por igual. Tá sim. O sapato tá onde? Tá. Gente, eu vou ali buscar as botas dele, que ele esqueceu pra catar feijão. Ele tá de Havaiana ali. Ele tá com medo de entrar dentro do feijão e ter bicho. Aí, vou ver se eu acho ali pra ele. Ele levando as botas pra ele. Eu nem sei se é isso aqui. Eu achei que era a bota, né? Achei esse sapato. Levar esse mesmo. Ai, meu Deus. Bizuga. 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 Bizuga não, o cavalo. Bizuga. Toma. O cavalo chama pé de pano. Será que a flor? É isso aqui? É. Será que a flor? O quê? O cavalo. O cavalo não sumiu. O quê, pai? O cavalo, a gente vai trabalhar e esquece a ferramenta. É por causa que o sentido tá na roça. O sentido ficou em casa, deitado. Ele vai ficando, velho. O esquecimento vai esquecendo. Hein, pai? Já ficou esquecido, hein? O pensamento ficou lá, deitado. O pensamento vai ficar lá debaixo do ciclo. Ah, ficou batendo. Você tá explicado. Na barragem, na hora que eu voltei, só achei o saco aqui no meio da roça, ó. Meu pai catou, ó. Vou levar pra lá. Não sei pra onde é que ele vai levar. Vou deixar aqui. Acho que ele tá aí pro meio da roça. Vou mostrar pra vocês o outro ali que ele... Mas, fala doce, que ele arrancou. Aqui é o feijão que ele arrancou e colocou na cobertura aqui, porque é vinha chuva. Isso que é o feijão rosinha. Aí, ó. E o que ele tá catando agora é feijão catador. Agora ele vai arrancar quiabo pra poder vender, ó. Esse quiabo aqui. Ó. Ali tem giló. Mas esse giló, gente, não é dele. É do dono do terreno, ó. Bastante giló. Ó. O senhor tá indo pra onde, pai? Pra manga. Arrancar a manga? Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Aqui o povo faz farra, joga cisco, gente. Coisa que eu acho errado, né? Jogar cisco no beira de rio, ó. Acorda aí, gente. Que gostoso aqui, ó. Aqui já é o rio, ó. Aí. Bastante água. Que areia gostosa de ficar aqui. Pai tá ali arrancando manga. Misericórdia, pai. Aí, se eu achou um bicho grande. Olha o tamanho desse pau, gente. Caiu. Caiu. Vi caindo. Olha. Ué, pai. Eu bati na boca da gente. Que é na boca da gente uma dura dessa aí? O pai te bateu na boca de gente que quebra. Eu falei o quê? Ele falou a boca. Quebra os dentes, pai. Gente, a altura desse pau. Gente, já tô indo pra casa. Meu pai tá ali caçando manga, ó. Falei pra ele que essas aqui tá boa. Mas não, quer mais. Quer buscar mais. Então vai. Olha, pai. Já tá na hora de ir embora. Quatro horas, gente. Bora? Olha as manga ali. Vou levar. Pai, chegou aqui, gente. Três horas. Três, não. Era três e meia. E agora é quatro horas. Pai, já tá caindo fora. Isso é hora, pai? De chegar na roça e ir embora? O senhor já tirou o esquiabo? Já. Ah, então bora. A gente já estamos... É, já estamos indo embora. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.